Amigos do programa Momento de Reflexão, segunda-feira, 22 de abril, nós estamos já na quarta semana do tempo pascal e estamos meditando no Evangelho de Jesus, no capítulo décimo de São João, os versículos de 1º a 10. Eu sou a porta das ovelhas, afirma Jesus. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pois bem, irmãos e irmãs, o pastor autêntico está sempre junto de suas ovelhas. Jesus é o bom pastor, pastor por excelência, sempre junto de nós, e ainda entrega a sua própria vida na cruz para a nossa redenção. Ele é o Senhor do novo povo de Deus. A vida, a salvação e o tempo da Páscoa vai enraizando a nossa vida em Deus e tornando-nos mais livres e cada vez mais felizes. O Cristo ressuscitado é o caminho que nos leva à plenitude da vida. Jesus afirma, Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. Depois de se comparar com o pastor, agora Jesus diz que ele é a porta do recinto das ovelhas. Só por meio de Jesus podemos ter acesso à vida nova, à vida dos filhos e filhas de Deus. A felicidade e a proteção de todos queremos encontrar e só podemos encontrar na pessoa de Jesus. Só através dele podemos ter acesso ao pão e à água da vida. Só vivendo unidos a Jesus é que poderemos ter a vida em abundância e a felicidade completa. O evangelista João, hoje, apresenta Jesus como a porta das ovelhas. É um quadro maravilhoso com o qual segue-se ampliando a ideia fundamental que é somente em Jesus que vamos encontrar de fato a nossa salvação. Esta maneira com a qual Jesus se apresenta é chave para compreender a ação que Deus está realizando por todos os meios de Jesus Cristo. O povo de Israel viveu de maneira desastrosa a experiência religiosa. A religião, ao invés de produzir libertação e vida para eles, gerou ao longo da história escravidão, morte e violência. Jesus se declara autorizado por Deus como a porta, ou seja, como aquele que dá vida, segurança e salvação para toda a humanidade. É bem diferente de todos os outros grupos ou personagens de Israel, a quem o próprio Jesus havia chamado de ladrões e salteadores das ovelhas. Voltemos o olhar, a mente, o coração e toda a existência para compreendermos Jesus. Ele veio para dar-nos justamente a salvação. Que neste tempo pascal, voltemos os nossos sentimentos amorosos para Deus. Entremos pela porta que é o próprio Jesus Cristo, que nos chama e nos cria oportunidades para que nós sejamos de fato filhos e filhos e filhos e filhas de Deus, salvos por ele. Pois bem, irmãos e irmãs, nessa quarta semana do tempo pascal, nós vamos vendo como Jesus agora insiste em nos orientar para viver o seu verdadeiro pastoreio. É o pastor, de fato, que nos conduz para os prados eternos. Portanto, vamos reforçar a nossa fé orando, pedindo para que nós compreendamos de fato essa missão que Jesus confiou o seu pastoreio aos bispos, aos sacerdotes, às pessoas que atuam na igreja. E orando também pelos nossos irmãos dos enfermos, pelos que nos pedem orações, pelos irmãos que cuidam dos nossos irmãos enfermos, pela paz no mundo, pelas vítimas de tanta violência. e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.